Sudão do Sul, num país afetado pela fome, os estudantes têm dificuldade em aprender e são forçados a abandonar a escola. Tunísia. A criança estunisina, filhas de combatentes do Estado Islâmico detidos na Líbia, sem culpa formada. Zimbábue, os bancos tentam responder à necessidade de dinheiro vivo por parte dos fazendeiros de tabaco. Camarões. A internet está de novo a funcionar nas áreas de língua inglesa neste país, depois de ter sido desligada, durante protestos anti-governo em janeiro. A África subsaariana, em média, países da região, vê as suas economias crescer de 2,6%, podendo chegar aos 3% em 2018.